Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O token meme perdeu mais de 90% de seu valor desde novembro. O mercado de criptomoedas está passando por um dos períodos mais difíceis de sua curta história. Em apenas sete meses, o valor combinado de todas as criptomoedas caiu cerca de 70%, para apenas 900 bilhões, de sua alta histórica de mais de 2,9 trilhões. O tão badalado meme token Shiba Inu, SHIB 27,70%, levou a coroa de melhor desempenho em 2021 com um retorno de 43,8 milhões, um ganho que poderia ter tornado os investidores milionários pelo preço de uma xícara de café, se o momento fosse perfeito. Mas em uma reversão impressionante, Shiba Inu é agora um dos maiores perdedores depois de sofrer um declínio de cerca de 90% em relação ao seu recorde histórico. O token é negociado confortavelmente abaixo de 0,00001, um preço que alguns viram como piso, adicionando outro zero atrás do ponto decimal com seu preço atual de cerca de 0,00008. Com perdas tão acentuadas, os investidores podem estar se perguntando qual é o próximo passo, então vamos explorar as possibilidades. Poderia Shiba Inu realmente cair ainda mais longe daqui? É uma realidade que muitos investidores maltratados e machucados podem ter que enfrentar. O sentimento em relação a ativos especulativos de alto desempenho mudou de positivo para negativo, e não apenas em criptomoedas, mas também no mercado de ações mais amplo. O índice de tecnologia Nasdaq 100, por exemplo, está atualmente em um mercado de baixa com uma perda de 31% no ano até o momento. Mas há desafios no horizonte especificamente para criptomoedas. O governo dos Estados Unidos está considerando uma série de novas regras e regulamentos para proteger os investidores de varejo do tipo de perdas que estão sofrendo atualmente. Essas regras provavelmente levantarão o véu do anonimato dos investidores em criptomoedas, forçando corretoras e exchanges a cumprir as mesmas diretrizes rígidas de auditoria que se aplicam a outros títulos financeiros, como ações e títulos. Além disso, o Internal Revenue Service poderá ver todas as atividades de investimento a partir de 2023, pois os corretores terão que relatar as transações de seus clientes para fins fiscais a cada ano. A natureza descentralizada e desregulamentada que tornou as criptomoedas tão populares está em risco, e não se sabe se a maioria dos fiéis permanecerá especialmente aqueles investidos pesadamente em tokens de memes como o Shiba Inu, que tem pouca ou nenhuma utilidade. Nessa nota, ganhos verdadeiros e sustentados em valor para Shiba Inu exigirão ampla adoção entre consumidores e empresas. Se um consumidor não pode gastar tokens para comprar bens e serviços, então ele tem pouco incentivo para manter esses tokens, exceto na esperança de que um dia alguém os compre por um preço mais alto. Em outras palavras, é pura especulação. No momento, apenas 659 comerciantes no mundo aceitam Shiba Inu como pagamento, o que não é suficiente para mover a agulha. E, dado o recente colapso dos preços, os investidores do Shiba Inu parecem ter perdido a fé de que ele pode se tornar um participante útil na rede global de pagamentos. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!